É muito importante a gente falar a respeito do Setembro Amarelo, né Mari? Com certeza, e nós estamos abordando de algumas formas diferentes, né? Pra não falar, o Setembro Amarelo é sobre a prevenção do suicídio e nós estamos abordando outros pequenos temas sobre saúde mental pra no final a gente fechar esse catadão aí que a gente tá fazendo. Muito bom dia, Gabis, muito bom dia, Carlos Eduardo, obrigada por estar aqui mais uma semana com a gente. Bom dia, Marisol, bom dia, Gabriel. É um prazer muito grande poder estar aqui junto com os ouvintes. É isso, ô Carlos, a semana passada a gente tava trocando uma ideia em relação à ansiedade aqui na programação. E aí eu queria dar continuidade pra gente matar esse assunto e a gente volta depois com um tema, abordando um tema diferente aqui. Isso tudo em relação ao Setembro Amarelo. O que é uma pessoa ansiosa ou uma pessoa que tem ansiedade? É, é importante a gente distinguir isso, né? Então, ansiedade é uma sensação normal de se ter, né? Dentro das coisas que a gente vai ser avaliado, por exemplo, vai passar por uma situação que a gente não sabe o resultado, como um exame médico, uma cirurgia, uma prova, não é? Então, tantas situações na nossa vida, uma entrevista de emprego que nos deixa ansioso porque a gente não sabe o resultado. E não sabendo o resultado, a gente sempre pensa que pode ser um resultado ruim. Então, isso gera uma ansiedade, né? E também tem a ansiedade das coisas boas, né? Então, conseguir finalmente uma viagem de férias e tal, né? Então, você fica ansioso pra aquele momento, né? Pra aquela festa, pra aquela coisa especial, um casamento, né? Que vai acontecer na sua vida. Isso gera uma ansiedade mesmo sendo só coisa boa, né? Então, isso é normal, tá tudo certo. O problema é que hoje o mundo nos impõe uma velocidade maior do que a gente dá conta, né? Então, uma velocidade de informação. As próprias pessoas exigem de nós hoje que a gente faça muitas atividades, mais do que a gente dá conta, né? E a gente vai fazendo muitas atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, nós estamos dirigindo e falando ao celular. Muitas vezes nós estamos almoçando, assistindo TV e vendo mensagem do WhatsApp e do Televisão. Por exemplo, hoje é uma coisa muito comum, né? Que se a gente pensar direitinho, a gente vai achar que é uma aberração. Mas é muito comum a gente assistir TV, assistir um filme e ficar olhando Instagram ao mesmo tempo. É verdade. Não é? Então, é uma coisa... Então, o que que acontece? Por exemplo, quando a gente dispersa a nossa concentração, né? Porque você pode estar comendo, assistindo TV, falando ao celular e ainda balançando o carrinho do bebê, né? Então, o nosso cérebro, ele se divide, né? E isso, a gente dispersa, né? E esse acúmulo de atividades e muitas atividades ao mesmo tempo vai trazendo em nós, gerando essa ansiedade, essa pressa. Vocês lembram daquele coelhinho da Alice no País das Maravilhas? Ele está sempre com pressa. Ele está sempre atrasado, né? E muitas pessoas hoje vivem com essa sensação de que está sempre atrasado. Muitas pessoas terminam um dia com uma sensação de desconforto, de ansiedade, porque não conseguiu realizar todas as tarefas que ela tinha para aquele dia. E aí ela vai dormir preocupada com as tarefas que ela não realizou hoje e que isso vai acumular para amanhã e talvez também não dê conta dela realizar todas as tarefas. Então, é resumindo, né? A gente precisa readequar a nossa vida de acordo com o nosso ritmo, de acordo com a capacidade da gente absorver as coisas. Senão, nós vamos estar sempre com esse sentimento de atraso, esse sentimento de incompletude, né? E isso vai gerando essa ansiedade. Essa ansiedade pode ir aumentando, provocando distúrbios, provocando fobias, provocando pânico, provocando aí adoecimento de algum órgão nosso, né? Então, a gente precisa, não dá para a gente viver no ritmo que a vida nos empolhe hoje. Essa é que é a verdade, né? Por isso que a gente tem adoecido muito, né? Então, a gente precisa aprender a fazer as coisas dentro do nosso ritmo. E, ô Carlos, você comentou agora que nós estamos muito desconcentrados ultimamente, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você precisa se concentrar de novo, essa quantidade de coisas da gente estar acostumado a já não estar concentrado em uma coisa só, é mais difícil de você conseguir foco total? É mais difícil. Por exemplo, se você quer fazer um teste, se você tem capacidade de concentração ou não, né? Pega qualquer texto para você ler, um livro, um texto, uma reportagem, e começa a ler. Ver quanto tempo você consegue se concentrar naquela leitura sem o seu pensamento ir para outro lugar, né? Porque, às vezes, a gente começa a ler um livro, um texto, uma reportagem, você começa a ler. Você leu ali, às vezes, uma frase, uma frase e meia, você já pensa. Nossa, lá no meu trabalho, ou você pensa numa pessoa, ou você pensa na hora do almoço, entendeu? Então, quanto tempo eu consigo fazer uma leitura sem que o meu pensamento vá para outro lugar? Então, você consegue medir a sua capacidade de concentração. Hoje, nós vivemos, realmente, muito dispersos, né? E a concentração, ela é muito importante. Não só, por exemplo, para quem, nas profissões que precisam de leitura, por exemplo, um advogado e tantas outras profissões que precisa ler, né? Os professores, os alunos, estudantes, mas em fazer coisas, né? O que a gente precisa fazer e estar concentrado. Então, e quando a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue nem saborear melhor a vida, né? Porque quando a gente faz coisas, mesmo o trabalho, alimentação, jantar, almoço, café da manhã, tantas coisas que a gente faz no dia, se a gente não está concentrado naquilo, a gente não saboreia, a gente não sente em profundidade aquilo que a gente está fazendo, né? E isso faz mal para nós, né? Para o nosso desenvolvimento humano. Então, essa capacidade de se concentrar é muito importante. E isso que eu disse, o mundo, ele vai na contramão disso, né? Porque se a gente faz uma coisa só, parece que a gente está fazendo pouco. Então, nós temos que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E isso nos dispersa, né? Ô, Carlos, eu estava com uma pergunta aqui agora na mente. Ah, a partir de quando a ansiedade começa a ser uma patologia ou precisa ser tratada? Porque você disse que é um sentimento normal. Até então, você fica ansioso esperando por alguma coisa que você queira muito, que a gente não tenha controle sobre a situação que vai acontecer ainda, né? Mas a partir de quando tem que acender um alerta vermelho e falar assim, não, agora eu preciso procurar um profissional mesmo? Por exemplo, primeiro a gente começar a ter ansiedade sobre coisas corriqueiras, não é? Então, por exemplo, todo dia eu vou para o meu trabalho. Só que eu começo a ficar ansioso achando que pode acontecer alguma coisa errada no meu trabalho. Então, todo dia eu acordo, já acordo com um mal-estar, com uma ansiedade, porque eu penso, hoje vai dar alguma coisa errada no meu trabalho, não é? E hoje, sim, qualquer atividade. Ah, programei umas férias, né? As férias estão chegando. Ah, o ônibus vai atrasar, o avião vai atrasar, vai dar problema no avião. Eu vou chegar lá, o hotel não vai ser o que eu pensei. Sabe, você começa a gerar um monte de pensamentos dentro de você numa ansiedade ruim, mesmo sem uma justificativa plausível, né? Porque se eu trabalho todo dia, faz um ano que eu estou trabalhando, tenho os probleminhas no trabalho, mas nunca tive problema grave no meu trabalho. Mas todo dia eu acordo achando que vai acontecer um problema grave, então eu estou, é fora da realidade, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, eu começo a sentir a minha garganta fechando, né? O peito apertado, tacardia, insônia, perco o apetite. Então, esses sentimentos é que começam a prejudicar a minha saúde mental e a minha saúde física, né? Eu já ouvi vários relatos de pessoas que falam que quando tem crise de ansiedade, tem algumas que precisam até ser levadas para o hospital porque acham que está com falta de ar, acham que vai morrer e tal. Isso daí é da ansiedade mesmo ou isso daí já é uma ansiedade que pode estar indo para outro caminho? É, isso é uma crise aguda de ansiedade, não é? Naquele momento que você acha que aquela coisa ruim vai acontecer e é inevitável e você não consegue elaborar isso, né? Então, vai acontecer e pode acontecer às vezes em qualquer momento, né? Então, às vezes você está dentro de um avião, por exemplo, ou está dentro de um ônibus ou está dentro de um carro e você acha que vai acontecer um acidente e você tem tanta certeza que vai acontecer aquele acidente dentro de alguns instantes e nada vai impedir esse acidente e você não tem o que fazer, então dá aquela crise de ansiedade. Então, por exemplo, às vezes você pode estar dormindo, né? Aí de madrugada você acorda e escuta um barulho e aí você pode entrar numa crise de ansiedade achando que são pessoas invadindo a sua casa e você vai ser feita de refém e você vai ser machucada e não tem o que fazer e aí, assim, você entra num... você fica paralisado, falta de ar e todas essas outras consequências, né? Que loucura, né? É verdade. A nossa cabeça, ela pode nos ajudar muito, mas ela também nos prejudica muito, né? É verdade. Nossa, olha só como é que são as coisas. E tem alguma técnica para nesse primeiro momento, se a pessoa estiver sozinha, ou às vezes de madrugada, ou às vezes não tem como sair para o hospital, tem alguma técnica, assim, que ela consiga começar a se acalmar um pouco sozinha? Olha, a primeira coisa, eu penso que é a respiração, né? Respirar profundamente, porque a respiração, ela ajuda a nos acalmar, a gente voltar um pouco para a realidade. Então, é respirar, né? Tentar respirar ao máximo, profundamente, respirar bem e usar a inteligência, né? Falar, mas pode ser, mas pode não ser também, né? Isso é, né? O que eu posso fazer? Ah, vou ligar para a polícia, vou ligar para alguém, não é? Buscar ajuda, chamar alguém e pensar sempre o contrário, né? Porque vem os pensamentos ruins, mas eu tenho que buscar os recursos para pensar os pensamentos bons. Mas pode não ser, pode não acontecer, né? Qual que é a probabilidade de acontecer? Então, quantas vezes eu já fui assaltada nos últimos anos? Quantas pessoas invadiram a minha casa? É claro que eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, né? Mas eu preciso me ater à realidade, né? E não formar na minha cabeça fantasias muito longe da minha realidade com pensamentos muito catastróficos, né? Ô Carlos, e como é que a gente faz? O mundo, igual você mesmo falou, está naquela correria, é a internet. Hoje a gente tem várias coisas aí, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Como é que a pessoa se previne ali para não cair nessa daí de ficar desse problema de ansiedade? Olha, primeiro nós temos que ter, fazer coisas que nos dão alegria, nos dão prazer, né? E que sejam coisas que eu utilize, que eu me coloque em movimento, né? Então, nós temos aí toda a parte da arte, por exemplo, que eu posso me colocar a pintura, aprender um instrumento musical, a dança. Então, todas essas atividades são muito importantes. A parte de artesanato, a própria costura. Por exemplo, hoje, uma coisa muito boa é crochê. Minha mãe fazia crochê. Então, crochê é uma coisa muito boa, né? Tricô, é claro que isso vai estar se perdendo, né? Mas essas coisas são terapêuticas, né? Nos ajudam a nos acalmar, a ter o entendimento que é necessário esse tempo de espera. Porque para você fazer um crochê, você já tem que ter essa consciência que você tem que ter essa espera. Que não é imediato. Que é um trabalho, é um processo e você está fazendo um trabalho manual, né? Então, por exemplo, cozinhar, não é? Às vezes a pessoa cozinha no final de semana, cuida de uma horta, cuida de um jardim. Então, essas atividades, elas são terapêuticas e nos ajudam a acalmar. E a gente deve procurar fazer essas atividades, só essas atividades. Então, se eu estou, por exemplo, cuidando de um jardim, não vou ficar escutando uma palestra no celular, por exemplo, um podcast no celular. Eu vou me concentrar só no jardim, nos cheiros, nos barulhos, naquilo que eu estou vendo, sabe? Fazer só essa atividade e não fazer outra. Agora, tem um exercício muito legal para a gente melhorar, diminuir nossa ansiedade, nossa capacidade de concentração. É você entrar no seu quarto, silêncio, sem luz, deita na cama, coloca uma música instrumental, uma música bem gostosa, bem devagar, não é? E tenta não pensar em nada. Imagina uma tela branca na sua frente e fica olhando para essa tela branca. Então, esse é um exercício, é difícil de fazer, mas é um exercício legal para você começar a treinar essa capacidade de concentração e de diminuir esse nível de ansiedade. Antigamente, tinha muito, pelo menos na escola onde eu estudava, os professores faziam muito exercício de relaxamento com a gente antes de começar a aula. Que era mais ou menos isso, colocava uma musiquinha e falava, olha, relaxa os ombros, relaxa os braços. Agora, se imagina num campo verde, não sei o quê. Isso deve ser bom também para a concentração, né? Porque você fica completamente relaxado mesmo. É, yoga, todos esses exercícios que nos ajudam a nos relaxar, principalmente o contato com a natureza, não é? Porque, às vezes, principalmente quem mora em cidades maiores, que fica ali só no concreto, é muito importante esse contato com a natureza, pisar na grama e todas essas coisas. É isso aí, vamos fechar então essa parte, essa parte aqui da nossa entrevista e daqui a pouquinho, do nosso bate-papo, daqui a pouquinho, Mari, a gente volta abordando mais um tema importantíssimo aqui, né? Vamos trocar uma ideia também com o Carlos a respeito desse tema. É isso mesmo, então a gente volta rapidinho, pessoal, fique aí, que tem muito mais entrevista e mais música também para vocês curtirem. O intervalo é sempre rápido aqui no São Onda Oeste, vamos ali nos melhores apoiadores, nos melhores anunciantes do rádio e voltamos já. Olá, pessoal, de volta na sua Onda Oeste, multiplataforma ao vivo aqui, ó, para todo o planeta. Onda Oeste Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o Carlos Eduardo Lopes, o psicólogo, convidado aqui da Onda Oeste na segunda e também nas terças, né Mari? É isso mesmo, nós estamos falando nesse mês sobre o setembro amarelo e as suas ramificações, né? O setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, então nós estamos falando sobre algumas ramificações, alguns assuntos relacionados a isso. É isso aí, e a gente agora destaca mais um tema que é o bullying, um dos principais causadores aí de problemas relacionados à saúde mental em adolescentes, podendo levar esses jovens a tirarem a própria vida, sabia Mari? Pois é, por isso a gente sabe da importância de falar sobre esse assunto, porque muito foi falado antigamente, o pessoal que é mais antigo fala É, mas hoje em dia não pode brincar com nada e tal, porque as crianças não aceitam mais brincadeira, então a gente vai falar do assunto já com a pessoa que entende sobre isso, né? Vamos falar sobre bullying. Carlos, o que é o bullying? Olha, antes de falar sobre bullying, a gente precisa falar de uma coisa muito importante, que é o que faz que o bullying aconteça, né? Que é a maneira como você é afetado pelo mundo, né? Então, quando as pessoas têm o hábito de dizer assim, ah, fulano de tal me magoou, fulano de tal me feriu, né? Na verdade, não é a outra pessoa que me magoou, sou eu que me magoou por aquilo que a outra pessoa fez, né? Então, isso é muito importante a gente entender, porque as pessoas podem fazer de tudo, né? Por exemplo, as pessoas podem falar da gente, pode falar mentira sobre nós, inventar coisas, mas se uma pessoa fala uma mentira sobre mim, eu só vou me magoar, eu só vou me ferir se eu fizer isso, sou eu que me magoou, não é a outra pessoa que me magoou, né? Mas sou eu que me magoou com aquilo que a pessoa falou. Então, é muito importante a gente entender isso, porque à medida que a gente vai se desenvolvendo, à medida que a gente vai tendo maturidade, a gente vai sendo menos afetado pelas coisas hostis do mundo, não é? Então, se uma pessoa me ofende, não é? Sobre qualquer aspecto, mas eu tenho tranquilidade sobre aquilo que eu sou, sobre a minha pessoa, eu não me magoo com isso, porque não tem razão de eu me magoar, não é? Porque aquele exemplo que o pessoal usa muito, e é um exemplo perfeito para a gente entender isso, né? Quer dizer, a pessoa me afeta de uma maneira ruim, tenta me afetar de uma maneira ruim, então, por exemplo, ela me ofende. Então, eu posso fazer uma analogia como se ela estivesse me entregando um copo com veneno, né? Esse veneno só vai fazer mal se eu tomar. Se eu não tomar, ele não faz mal nenhum. Então, ela pode me oferecer venenos quantas vezes ela quiser, mas eu só vou me ferir, só vou me machucar, só vou me magoar se eu tomar esse veneno. Então, quando uma pessoa me ofende, essa ofensa só me faz mal se eu permito, né? Então, é muito importante entender isso. Então, sou eu que me permito. Então, a pergunta é o seguinte, por que que eu me permito que as ofensas das outras pessoas me machuquem? Eu assisti a uma palestra de um rapaz e ele era um cara careca e dizer que um dia, um determinado dia, ia passando numa rua e um rapaz olhou pra ele, ô, careca! E ele falou, é, bom, não sei o que, sou careca mesmo. A cabeça parecia uma bola de bolígio, ó, lá. Mas ele falou, mas realmente é a minha realidade, a minha realidade é essa, eu realmente sou careca, eu não vou me estressar com o cara de ter me chamado de careca, entendeu? É, mas assim, ó, por exemplo, é, é, por exemplo, a pessoa é careca, né? E aí, se ela não tá resolvida com isso, né? Porque ela gostaria de ter cabelo, ela se sente constrangida por ser careca, é, ela não se sente bem, é, com a calvície dela, né? Então, se alguém chama atenção pra calvície dela, isso vai entristecê-la, né? Porque às vezes a gente esquece, ah, eu não gostaria de ser careca, eu acho horrível ser careca, eu tenho constrangimento por ser careca, né? Às vezes eu evito de ir em determinados lugares porque eu sou careca. E aí, quando a pessoa chama atenção sobre a minha calvície, eu aí me entristeço, fico magoado, chateado. Agora, se eu sou bem resolvido com a minha calvície, não é que nenhuma, que as pessoas falassem, ah, você é o aeroporto de mosquito, não é? É, então, se eu sou bem resolvido, eu acho até graça, né? Dou risada junto com a pessoa e tá tudo certo. E você quebra aquela situação no mesmo momento, né? É, não tem problema nenhum, né? Dou risada, acho engraçado, legal, tudo. Então, agora, quando eu não sou resolvido, né? E a gente sabe, por exemplo, que o problema grande é com as crianças e os adolescentes, porque a gente entende que os adultos, eles são mais preparados para receber as críticas, receber as ofensas e saber elaborar esses pensamentos e se defender. Agora, uma criança, ela é mais frágil, não tem condições, às vezes, de se defender. Então, quando na escola, né, uma criança chama a outra de narigudo, de orelhudo, de baixinho, de vara de cutucar estrela, né? Então, quantas coisas que as crianças vão fazendo, não é? Então, e se a criança, às vezes, ela tá em fase aí de formação da sua identidade, né? O seu corpo, principalmente os adolescentes, porque as crianças não se desenvolvem, a gente não se desenvolve de uma maneira uniforme, né? Às vezes, os braços crescem mais que o corpo, às vezes, uma parte cresce mais que a outra, né? Então, depois é que isso vai se harmonizando, mas nesse período de crescimento acelerado, né? Então, cabe aí aos pais, porque é claro que as crianças não vão ter essa percepção e essa consciência, cabe aos pais orientar sobre isso, né? Os pais, os familiares, os professores, orientar sobre isso, sobre essa maneira que a criança ou o adolescente pode ser abordado e dizer daquilo que importa, né? De não se deixar afetar por essas coisas, porque, na verdade, todos nós somos imperfeitos, não é? Essa história, e a gente tem até algumas aberrações que a gente fica sabendo pela mídia, né? De pessoas que fazem aí 200 cirurgias para ficar perfeita, né? Eu acho que uma pessoa perfeita, ela é imperfeita, porque a nossa, a nossa, vamos assim dizer, o que é legal é da gente realmente ter os nossos defeitos, ser diferente, ser imperfeito, né? Então, se a gente cai nessa neurose aí de buscar essa perfeição, e principalmente isso às vezes é muito imposto para os adolescentes, né? Principalmente para as meninas, né? A situação do corpo, da estética e tudo mais, então é um peso demasiado que às vezes é colocado, né? Então é importante a gente orientar e cuidar das crianças e dos adolescentes nesse sentido. Tem pessoas que são mais frágeis normalmente, e eu queria perguntar também sobre essa parte que você falou, da gente deixar se afetar. Tem algumas coisas que pegam mais do que outras, né? Tem algumas coisas que, por exemplo, tem gente que se você falar alguma coisa moral dela, ela não liga. Mas se falar um aspecto físico, a pessoa fica muito ofendida. Ou vice-versa, você fala uma coisa física, ela fala, Ah, e daí? Mas pelo menos eu tenho moral, bons costumes, eu sou uma pessoa boa, honesta e tal. Então tem isso também, principalmente eu vejo que crianças e adolescentes, quando eles descobrem o ponto fraco do outro, aí que eles cutucam mesmo, né? É verdade. É claro que tem algumas coisas que nos afetam e nos entristecem mais, né? Sobre vários aspectos. Às vezes tem pessoas que se entristecem mais ou se ofendem mais com relação aos problemas amorosos. Ou os problemas profissionais, ou então com relação ao próprio corpo, o jeito. Então isso é muito importante. Agora, isso tem a ver com a autoestima ou com a baixa estima. Porque se eu tenho uma autoestima e eu me conheço e eu entendo que eu tenho os meus defeitos, as minhas limitações, mas também tenho as minhas virtudes e as minhas qualidades, e eu vou tentando minimizar os meus defeitos e potencializar as minhas virtudes, e a vida é assim, então é mais fácil de eu lidar com as ofensas, com os ataques e tudo mais. Agora é claro que tem pessoas que são mais fragilizadas emocionalmente, quer seja por problemas de infância, por exemplo, eu atendi um adolescente, ele já era adolescente de 13 anos, um menino, e conversando com ele e tal, ele falou assim, o meu sonho era conhecer um shopping. Eu falei assim, mas qual que é o problema de conhecer um shopping, já que você não precisa pagar para entrar, e aí ele não sabia, ele falou, a minha mãe nunca me levou. E aí, quando a gente trata com menor de idade, você sempre tem algumas sessões com os pais, você dá uma devolutiva para os pais, tenta entender alguma coisa, é claro que você não expõe aquilo que a criança fala, a não ser que ela permita que você fale com os pais. E aí eu fui conversar com a mãe e perguntar para ela se ela já tinha levado o filho no shopping ou não, ela falou, não, eu nunca levei. Eu falei assim, e por que a senhora nunca levou o seu filho no shopping? Ela falou assim, porque eu não tenho roupa para ir ao shopping. Então, às vezes, por conta de todos esses valores que a sociedade se impõe, a gente mesmo coloca limitações em nós que não existem. Então, e essa coisa de roupa é uma coisa que pega muito. Muito. Preciso ter a roupa adequada para ir a uma festa, porque se eu não for com a roupa adequada, as pessoas vão me olhar, vão me recriminar, vão me inosprezar. Agora, se eu tenho consciência de mim que a minha situação econômica não diz nada a respeito do meu valor como pessoa, então, se eu tenho esse entendimento, eu vou em qualquer lugar com a roupa que eu tenho. Porque o que vale sou eu, não é os meus acessórios ou a minha roupa. Mas é difícil, porque as pessoas, às vezes, já vivem em uma situação fragilizada, uma situação de humilhação. Então, é difícil, às vezes, romper isso e quebrar esses estigmas sociais. Pois é, que história, né? A gente fica até meio emocionado com a resposta dela, porque é um baque, né? É um baque muito grande de você ouvir uma coisa dessa. É isso aí. Carlos, nós vamos precisar de fechar aqui esse bate-papo. É interessantíssimo, cara. A respeito aí de bullying e tudo mais, você quer deixar alguma consideração aqui para as pessoas, para os ouvintes, para os nossos espectadores em relação a bullying? É, eu acho assim que a gente se fazer essa pergunta. Por que que determinada fala, por que que determinado comportamento de uma pessoa me deixou magoado, me deixou ferido? De buscar essa resposta para eu poder entender o meu funcionamento. Porque à medida que eu consigo entender o meu funcionamento, eu consigo me prevenir de se sentir magoado ou ofendido. Mas aí, eu acho que a gente pode continuar com isso amanhã, porque tem um... Sobre a criança e o adolescente, nós nem tratamos disso ainda, né? É verdade, é. E tem também o cyberbullying também, né? É verdade. Isso é terrível, né? Como você disse no início do nosso bate-papo, crianças que vão ao suicídio por conta disso. Pois é. Mara, então amanhã a gente volta com o Carlos aqui, né? Respondendo as perguntas dos ouvintes e também trazendo outro tema aqui a respeito. E em relação aí do Setembro Amarelo, essa causa que a gente abraça de verdade. É isso mesmo. Eu só quero deixar aqui o número do Centro de Valorização da Vida, que é 188. É um lugar que o pessoal te atende, caso você esteja em desespero ou pensando em alguma coisa. Liga, tem vários voluntários lá que podem te ajudar na hora certa, na hora que você precisa. 188, Centro de Valorização da Vida. Muito bem. Tem várias pessoas aqui também interagindo com a Londa Oeste. Várias perguntando a respeito aqui do Carlos Eduardo, né? Onde que ele atende, se atende a Embiurir. Daqui a pouco a gente dá um parecer pra vocês e a gente troca uma ideia, tá bom, pessoal? A gente dá um feedback aí pra vocês. Vamos deixar uma música aqui.